Irashaimase! Hoje o Série Zabolonhesa vai trazer uma comida que todo mundo gosta. Um temaki com um convidado pra lá de especial, fã do Naruto. E você não vai perder o boca a boca de hoje por nada desse mundo. Hoje nós vamos ter aqui no Boca a Boca um convidado especialíssimo. O Eric, que tem 13 anos e é fã de mangá e além de tudo cozinha muito bem. Vamos lá, Eric? Tudo bom? Tudo. Esse é o Eric, meu amigo. E você, gosta ou não gosta de um mangá? Eu não sou fã só do mangá. Eu sou fã da cultura asiática, japonesa, não sei. Você se chama otaku, quando você gosta muito dessa cultura. Bom, eu acho que eu também sou um pouco otaku. É otaku ou otaka no meu caso? Otaku e atome. E atome! Então eu sou uma atome. E o Naruto, o que ele tem de especial? Esse mangá que a gente vai falar hoje. O que te chama a atenção nesse mangá? A trama. Ele é uma criança que perdeu os dois pais. Ninguém gosta dele, porque ele tem um monstro dentro dele. E aí a gente vai fazer, então, um temaki para homenagear o Naruto, que esse mangá se passa em uma vila japonesa. É isso? Então, mãos à obra. Eu vou ficar só olhando, porque eu tenho certeza que você em casa, marmanjo, marmanjo, já não sabe fazer temaki, que nem eu, assim. Vou aprender tudo com o Eric. Vamos lá, Eric. Nós vamos fazer dois sabores, é isso? Quais são? São o Philadelphia e o California. Então, vamos começar pelo California. A folha, ela vem assim, quadrada. Mas você não vai usar ela toda. Você dobra. Mas tem um truque aí, já estou vendo. Qual é o lado que fica para fora? Esse lado mais fosco, sem as linhas. Dá para cortar com a mão? Pode. Nourinha é bem fácil. Você está vendo que a gente faz o temaki com a metade da folha de alga? As listras continuam para cima, você vai colocar o recheio. E esse é um arroz temperado, né? É, um arroz diferente. O que você está precisando? Não, eu só vou molhar a mão antes de pegar o arroz para não grudar. Você pega mais ou menos uma mão, não cheia. E na hora de colocar o arroz, você só coloca na metade da folha, de um lado, e deixando uma ponta sem arroz, que é a ponta que vai ficar para cima. A camada de arroz é bem fina, tá? O que mais você gosta da comida japonesa, além dos temakis? Eu gosto de sushis, do sashimi, de hot bowl, que é um sushi frito. Pode rechear, assim, filadélfia primeiro, e salmão. E esse negócio de botar pimenta no temaki, de fazer spice, você gosta? Você é chegado ou mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos? Ah, boa. Prefiro o osaki. Vai dobrar essa parte de arroz fechando, de uma ponta até a outra do arroz. Ah, mas é para o pessoal entender como é que faz, né? Temaki 2. Vamos fazer, então, a segunda receita de temaki, que é a qual que você vai fazer para a gente? Califórnia. Começo do mesmo jeito, molho a mão e pego o arroz. Ele tem um tempero. Sim, não pode ser o arroz. Não é só cozinhar um arroz japonês que está pronto, né? Sim. Mas a receita desse arroz especial está na descrição do vídeo. Coloca primeiro a manga, vai colocando a manga. Em camadas. É, manga, pepino e o caninho. Quantos pedacinhos por temaki, mais ou menos? Uns três, assim. Uns três. Três de manga, três de caninho e um montinho de pepino? É, pepino depende do tamanho que você apertar, assim. Aí, do mesmo jeito, você vai levando arroz de uma ponta até. Olha o truque, pessoal. Presta atenção. E aí você pega um grão de arroz para grudar a ponta. Ah, tá, para colar. E esse gergelim vai aonde? Você pode colocar por cima. E aí, você não ia me ensinar como é que faz aquele wasabi ali? Não tem muito truque. Você pega uma folha de hortelã, coloca ela em cima do wasabi e vai modelando o wasabi do jeito que a folha está. Nunca tinha visto isso. E aí vai ficar com o formato da folha. Olha que lindo que ficou. Eric, enquanto você estava aqui fazendo o T-Mike, fiz a gente comer. Olha o que eu fiz. Você gostou? Ficou uma verdadeira atome? Uhum. Poxa, serviço de categoria esse, hein? Acho que eu vou querer o Califórnia. Vou pegar igual. Você vai pegar igual? Vou botar um pouquinho de shoyu aqui. Um pouquinho de raiz forte. Vamos lá. Kampai? É Kampai que fala? Como? Itadakimasu. Itadakimasu. Delícia. Você já foi ao supermercado, já comprou os ingredientes, já começou a fazer? Receita na descrição do vídeo. Obrigada, Eric. De nada. Inscreva-se no canal boca a boca agora, compartilhe. E faça uma foto do seu T-Mike também e mande pra gente. Eric, muito gostoso o seu T-Mike. Já devorei. Como fala muito gostoso em japonês? Gotsusama. Gotsusama! 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 Gotsusama!